Salut, bienvenue à ce cours de français. Olá, bem-vindos a este curso de francês na aula de hoje. Aula 26, leçon 26, nós vamos falar sobre les salutations ou os cumprimentos, como cumprimentar uma pessoa. Mas a gente já viu, a gente já teve essa aula de salutations. Então, realmente, a gente já aprendeu a falar salut, a gente já aprendeu a falar bonjour, bonsoir, mas a gente não aprendeu ainda a perguntar como é que a pessoa está, né? Como está você, como vai você? Em francês, a gente ainda não aprendeu a fazer isso. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a como perguntar para uma pessoa como é que ela está e também a gente vai aprender a como responder. Então, se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo, tá bom? Antes de mais nada, regra principal na hora de perguntar para uma pessoa como é que ela está. Em francês, a gente pergunta para uma pessoa como é que ela está, a gente usa o verbo aller. Sempre, tá? Sempre. Em português, a gente pode usar o verbo estar, né? Como você está? Ah, estou bem. Em francês, isso não vai acontecer. Em francês, é sempre o verbo aller, que é o verbo ir, né? Mais ou menos, a ideia de como vai você, né? Como o francês vai usar o verbo aller. Então, vamos relembrar a conjugação do verbo aller, porque o verbo aller é um verbo irregular, apesar de terminar em ER, né? A gente viu que os verbos terminam em ER, são os verbos do primeiro grupo e que, por isso, são regulares, tem uma forma regular de se conjugar. O verbo aller, não. Apesar de terminar em ER, ele é um verbo do terceiro grupo, é um verbo irregular. A conjugação dele, a gente precisa guardar, né? Como a gente guarda decorando, não precisa decorar, escrever, né? A mecânica da escrita ajuda bastante a lembrar a conjugação do verbo. O verbo aller, primeira pessoa, A segunda pessoa, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Segunda pessoa, tu, tu, vai, tu vai, tu vai, ou você vai. Em francês, não tem uma forma para você, tá? Sempre tu. É informal, é tu ou você. Terceira pessoa, vai ser il, ela e on. A gente também está relembrando aqui os pronomes pessoais, né? Je, eu, tu, tu, você. Terceira pessoa, il, ele, ela e on, a gente. Então, terceira pessoa, vai, il, vai, ele, vai, on, vai. Ele vai, ela vai, a gente vai. No plural, então, primeira pessoa, no, no, vai ser alon. Nós vamos. Onde a gente fala, a gente junta o S com o A, nos alon. Então, nos alon. Lembra, o francês sempre vai juntar com o soante, com o vogal o tempo todo. Então, nos alon. Segunda pessoa do plural, que é vous, é o vôz. O vous também pode ser o senhor e a senhora. É importante lembrar disso. Vai ser a lê. Então, vous allez. Vous allez. O senhor, a senhora vai. É o vôz, ídiz. Terceira pessoa do plural, il, ela. Il, ela. Eles, elas. Vão. Vão. Então, algumas coisas são parecidas com o português, né? Então, relembrando o verbo aller, conjugado no presente, indicativo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de diálogos que usam o verbo aller, né? Para perguntar como a pessoa está e como a outra pessoa responde. Então, aqui o primeiro diálogo. A primeira pessoa fala. Salut, Julie. A gente já viu, né? Salut, oi, olá. Uma saudação informal. Julie, o nome da outra pessoa, né? Então, oi, Julie, olá, Julie. Tu va bien? Então, aqui é uma maneira de perguntar. Em francês, existem várias maneiras de perguntar como a pessoa está. Todas elas usando o verbo aller. Uma delas é essa. Tu va bien? Você vai bem? Literalmente é. Você vai bem? Se a gente for traduzir para o português, a gente adapta, né? Você está bem? Mas lembra sempre, em francês, a gente sempre usa o verbo aller para perguntar como a pessoa está. Nunca, nunca vai usar o verbo être. Tu es bien? Tu es bien? Não existe. Tu va bien? Tu va bien? Você está bem? Você vai bem? Outra pessoa responde, oui. O que é oi? Sim, em francês. Então, em francês, a gente tem oi, que é sim. Oi, que é sim. E o non, que é não. Então, oi, sim. Non, não. Agora, repara, esse non, que é não, só serve para responder uma pergunta. Tu vai bem? Não. 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 Quando a gente usa o não para um verbo, por exemplo, a gente já viu que é uma estrutura que a gente usa com o ne, o verbo e a palavra par. No, verbo, palavra par. Então, tem diferentes formas de negação no francês com diferentes usos. Tem que tomar cuidado com isso. Então, se é simplesmente responder uma pergunta, usa non. Se você vai fazer uma negação com o verbo, você já usa o non e já usa o pas. E para responder sim, oi. Então, oi, très bien. Très, quer dizer muito. É um advérbio, muito. Então, sim, muito bem. A pessoa pergunta, salue, Julie, tu vas bien? Você vai bem? Oui, très bien. Sim, muito bem. Et toi? A gente já viu essa estrutura do et toi para devolver uma pergunta, né? E você? Et toi? Ça va? Que é outra maneira de fazer uma pergunta, de perguntar como é que uma pessoa está usando ça va? Então, a gente está usando o verbo aller, va. E essa palavra aqui, ça. Palavra muito esquisita, né? Porque a palavra começa com C cedilha. Realmente, para a gente que fala português é esquisito uma palavra começar com C cedilha. Mas, em francês, tem essa palavra, ça. Vem de um pronome, que é o cela. Mas, se não vem ao caso agora, não é importante. O importante é que esse ça, ele pode ser usado um verbo aller para perguntar se está tudo bem. Agora, repara. Quando a primeira pessoa fala, pergunta se a outra vai bem, ela usa o tu, né? Tu va bien? É você vai bem? Quando eu uso o ça, o verbo tem que vir conjugado na terceira pessoa. Repara, ó. Va, de il va, el va, on va. Então, o verbo é conjugado na terceira pessoa do singular, tá? Então, esse ça aqui, ele obriga o verbo a vir na terceira pessoa do singular. Então, esse va está concordando com esse pronome, ça. Tá? Ça va? E a pessoa responde, pa malha. Pa, malha. Olha que interessante. Pa, a gente já viu. Tem aqui, ó, no verbo pa. Então, pa, de certa maneira, é uma negação também. Malha é o adverbio mal, ruim. É mal de bem, né? O mal com L. De ruim. Então, quando eu uso o pa na frente, eu estou fazendo uma negação. Então, não mal, não ruim, né? Quer dizer que tá bem. Não ruim, não mal, né? Tá bem. Então, aqui a gente já viu uma maneira de falar, de perguntar. Na verdade, duas maneiras de perguntar como a pessoa está. Usando o verbo être com o tu, né? Tu va bien. Usando o ça va. A gente também pode escrever... Sa va bien. Também é uma maneira. Et toi, ça va. Ou, et toi, ça va bien. Então, e você? Como vai? Oi, você? Tá tudo bem? Vai tudo bem? Tá? São maneiras de escrever, de perguntar, né? Como é que uma pessoa está. A gente também pode perguntar... Usando o... Coman. Lembra do Coman? Do Coman, tu da pele. Coman, vou-vos-a-plê. Pra perguntar o nome. Coman, pronome interrogativo. Como? Em português, né? Então, como é o seu nome? A gente usa Coman. Coman, tu da pele. Como você se chama? Aqui também pode usar o Coman, né? Como vai você? Coman, tu vai. Coman, tu vai. Como você vai ou... A gente pode inverter. Usar... Coman... Va-tu. Também é comum acontecer. Inverter o verbo com o pronome. Tu vai vira va-tu. Coman, va-tu. Também é comum de acontecer. A gente também pode colocar o Coman no final da frase. Tu va... Coman. Também é outra maneira. Tu va-coman. Você vai como, né? Como você vai. Tu va-coman. Nesse caso, a gente não pode inverter o pronome com o verbo. Va-tu. Coman, tá errado. Quando eu boto o Coman no final da frase, eu tenho que usar a ordem, é sujeito, o verbo. Tu va-coman. Quando o Coman vem no início, eu posso inverter. Coman, tu va ou Coman, va-tu. A gente também pode usar o Coman com o Savá. A gente pode falar Coman Savá. Coman Savá. Também é uma maneira de perguntar como está. Então, repara, tem várias maneiras de perguntar. Todas elas usando o verbo ale. Coman Savá. Nesse caso aqui, eu não posso inverter o Sa com Va. Coman, va, Sa, tá errado. Sempre Coman Savá. Da Savá é sempre nessa ordem. Coman Savá. Então, várias maneiras. Repara, e todas elas, por enquanto, eu estou usando o Tu, né? Coman tu va, Coman va-tu, Tu va-coman. Maneira informal. Tá, então, como eu faço numa situação mais formal, eu preciso usar o vocabulário mais formal, mais educado? Aí, tem esse exemplo aqui. A gente vai usar o vu. Então, por exemplo, Bonsoir, Monsieur Blanc. Então, Bonsoir, a gente já viu. Boa noite. Pra quando você chega no lugar, você fala boa noite, quando você chega, você fala Bonsoir. Pra sair, a gente fala Bonne nuit. Então, Bonsoir, Monsieur Blanc. Então, Boa noite, Monsieur, a gente já viu, é Senhor, né? Senhor Blanc. Então, só por aqui, a gente já vê que é uma situação formal, né? Ele usa o Monsieur, a pessoa usa o Monsieur, né? Senhor. Então, é uma coisa mais formal. É uma pergunta, ó. Coman, tá, levu? Coman, né? O como, o alê, vu. Lembra? Conjugação do verbo alê no vu? Vus alê. Né? Na hora de fazer a pergunta, eu posso trocar o verbo com o sujeito. Então, alê na frente do vu. Coman, tá, levu. E ele vai responder, né? O Monsieur Blanc. Bien, Madame, Renaud. Então, bem. Então, ela perguntou como vai você. Ele responde, bem. Bien, Madame, Renaud. Então, também usa o pronome de tratamento formal, Madame, né? Senhora, Renaud. Repara, com esses pronomes de tratamento, a gente usa depois o sobrenome. Monsieur Blanc, Madame, Renaud. É um sobrenome. Então, Bien, Madame, Renaud. É vu? E a senhora? Repara, quando a gente devolve a pergunta, lá no outro texto, a gente usou et toi, e você? É informal. Nesse caso, formal é é vu. E o senhor? E a senhora? E a senhora responde, Savab, Bien. Vai bem. Merci. Obrigado. Então, ela responde com o Savab. Repara, o Savab pode ser usado nos dois contextos, no informal e no formal. A gente, no formal, usa o vu. A gente conjuga o verbo com o vu. A gente também devolve a pergunta com o vu. E vu. E a responsável, Rabián, Merci, né? Obrigada. Agradecimento. Merci, ele é igual no masculino e no feminino, né? Obrigado, obrigada. A gente, pra tudo, vai usar Merci. A gente também tem a forma. Merci, beaucoup. Ah, beaucoup é muito. Tá? Então, muito obrigado. A gente inverte, né? Obrigado muito. É muito obrigado. Merci, beaucoup. A gente viu mais cedo o très, que também quer dizer muito. Então, cuidado, tem uma diferença entre eles. Eu vou falar mais tarde, quando a gente usa um, quando a gente usa outro. Tá? Tem usos diferentes pro beaucoup e pro très. Mas com Merci, a gente usa o beaucoup. Merci, beaucoup. Então, a gente já viu como perguntar, a gente já viu como responder. Pra responder, a gente pode responder direto bien, né? Bem. A gente pode falar très bien. Muito bem. A gente pode falar pas malha, né? Nada mal. Não está mal. A gente pode falar uma frase completa, usando o verbo aller. Je vais bien. Né? Eu vou bem. Je vais bien. Também é uma maneira de responder, uma maneira mais completa, né? Je vais bien. Claro, na linguagem do dia a dia, a gente tende a fazer as coisas mais rápido. Então, é mais fácil responder direto bien, bien, pas malha, très bien. Em vez de falar je vais bien, je vais mal, je vais très bien. No dia a dia, a comunicação tende a sempre ser mais rápido. Então, a gente, às vezes, corta o que não é necessário. Então, a gente vai falar direto bien, bien, très bien, pas malha. Ou malha. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Dá o like nesse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão. E compartilha esse vídeo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Au revoir.